É isso ai Obrigado meu amigo Obrigado meu amigo Isso ai então Lucilão Tchau tchau obrigado Isso ai tudo certinho Carro inspecionado Pronto para trabalhar Vamos lá Pode parar Como se diz Parar as condas não para Vamos falar ai então Olha ali mecânica ali é um ar né A gente sempre traz o carro ali para fazer a expressão Onde não tem assim Tanta burocracia Tanta gestão de De saco vamos dizer O processo mais rápido É isso ai É o novo taco de Nova York É o novo taco de Nova York